Música Fala galera, beleza? HP aqui com vocês mais uma vez E vamos dar início ao terceiro episódio do The Walking Dead A New Frontier O episódio chama-se Acima da Lei Desdobramentos terríveis levam a um conflito entre companheiros Então pessoal, não se esqueçam de dar like, se inscrever e compartilhar o vídeo Porque vocês ajudam muito o canal E vamos lá Lembrando que o último episódio terminou bem tenso Eu espero que o irmão de Javier aceite ele bem E vamos ver do que se trata a nova fronteira Começamos You don't have to fill his cup up anymore, baby Grandpa is sleeping No, Yaya People's awake Solamente está confundido Mamãe Oh meu Deus, oh meu Deus Bem tenso Que isso galera, olha o bug ali Olha o peito do cara velho Se louco tio, olha isso Não me lembro dela comendo maçã E não tem anotado Obrigado Mori Olha o peito dele velho, o que que está acontecendo? Olha isso Meu Deus, o peito dele era Meu Deus, o peito dele era Meu Deus O meu Deus Meu Deus Se você quiser me atirar, atirar-me! Como é que eu atirar o seu pequeno garoto aqui em vez? O que o diabo está acontecendo aqui? Meu irmão é da Nova Fronteira. Caraca, velho. E agora? Espero que ele se dê em bem. Este jogo se adapta a suas escolhas. A história é moldada pelo seu estilo de jogo. Eu gosto de ler isso. Ai meu Deus. Vamos lá. Eu espero que esteja tão perto da escuridão. É mais difícil ver eles virem. Nós só vamos pegar essa propanagem e depois vamos voltar. Eu vi no carro de pesquisa, parqueado na rua um pouco. Em frente da casa de Wallace. Eu só queria que existisse uma maneira mais fácil de achá-lo. E que não tivemos que riscar a vida e a limpa. Cada dia. Nada mais fácil, Kate. Mas isso não significa que não temos que tentar. Eu sei. Não. É só difícil se acostumar. É tudo isso. Nós chegamos lá, pegamos o tanque e chegamos ao inferno de casa. Se tivéssemos, não vamos ver uma única dessas coisas. Não. 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 Aqui está! Vamos pegar e ir. Você tem que estar brincando com você! Caramba! Claro que está vazio. Por que vamos conseguir isso, Lucky? Kate, mantenha-se. Eu sei o que é ruim, Kate, mas você tem que olhar. Desculpe. Estou apenas cansada dessa coisa. Eu apenas pensei... Nessa vez, nós deveríamos ter um descanso. Ah, meu Deus! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Kate, você está com um pedaço agora! Oh, Deus! Isso é... Isso é... Manda! Por que a Kate não me ajudou, gente? Eu não entendi isso! Eu ia morrer, velho! Não! Aí é foda mesmo! Aí é foda mesmo! É um dos amigos de Gabe. Drew... Ele era tão caro. A garota sempre tinha um rio no rio dele. Isso não é Drew mais. Eu sei que ainda parecem ele, mas... O garoto que você conhece, ele está vindo. Tudo o que está faltando é essa... ... coisa. Eu nem sei o que chamar eles. Se eles não são pessoas... Se eles são apenas... ... os mortos... É óbvio. Muertos... Isso é o que nós chamamos. Eu pensei que nós iríamos morrer. Eu pensei... ... que Gabe e Mariana iriam se acordar... ... e nós estaríamos... ... mortos. Nós deveríamos... ... realmente voltar para dentro. É... Ok. É o melhor a se fazer agora. Né? ... 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 Obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo.